Só um beijo Irmão, o que é que eu te prenda aqui, eu vou te ter embora É um beijo só, mano Dá pra sair daqui, por favor? Só um beijo, amiga Dá pra sair? Não, se você quiser, você pode dar um... Chama quem? Ele já tá aí do teu lado, é só perguntar a ele, se pode ou não Claro que não Freta Lembra de quando o frio extremo Transpassava as paredes de madeira Tu lembra Vamos brincar de amorzinho Um bom vinho, um fininho Esquece do mundo Vai tá no primeiro link da descrição Então vai lá e manda desafio lá no direct Porque eu só vou fazer desafio que tiver no direct E de tanto vocês pedirem, eu terminei trazendo a parte 2 do Eu posso beijar a tua mulher e o vídeo tá muito massa Que esse vídeo ainda ficou melhor que o outro E rolou treta pra caralho E eu nunca deixo meta de like Dessa vez eu vou deixar a meta de like aqui embaixo Se esse vídeo chegar a 5 mil likes Eu já vou jogar a parte 3 E já tá pronta Só se chegar a 5 mil likes Então não perde tempo Vem aqui embaixo e dá like Não custa nada Você já sabe que essa pegadinha é massa Se você quiser a parte 3 desse vídeo Deixa a droga desse like Se for novo por aqui Se inscreve Se já for inscrito Compartilha com seus amigos Toda vez que eu tô fazendo abertura Tem que ter alguma coisa Eita que eu tô fudido E vai começar mais um Arretando Por Aí Pessoal É porque eu fui fugir de casa agora há pouco Aí eu tenho 17 anos Só que eu nunca beijei ninguém ainda Eu não queria saber se Como a senhora só posso saber como é que Como é Ah, pois, eu tenho uma idade agora Misericórdia Pode não Você é casado com ela? Você é doida Vai já aqui lá, velho Tá viajando? E aí, casal, tranquilo? Bem? Vou fazer uma pergunta a vocês Diretamente a tu Deixa eu dar um beijo na tua mulher, cara? É o que? Deixa eu dar um beijo na tua mulher Vamos levar um tiro Depende Vai me jogar em baixo Vai se ela liberar, autorizar Eu tô perguntando a tu Porque tu é uma namorada, tá ligado? É sério, pô Tá doida? Pode não, né? Pode não, é que é minha mulher, meu irmão Ah Tá doida Tá doida Tá doida Tá doida Tá doida Tá bom, então Tá bom? Porque eu não sei como é, não Não sei como é, não Não sei como é, não Entendeu? Porque nunca me explicaram, não Entendeu? Sim, meu filho Mas cuidado por aí Não vai fazer por aí, não Quer tomar? Não vai em você, né? Hoje passa por não, velho Tá bom, então Você lá não pode não, né? Misericórdia Vai embora, meu senhor Procurando Não vai procurar Você vai morrer Tem uma menina nova aí Vou procurar, então Cuidado Não vai ver esse negócio de... Olha aí Beleza Não vai nada, não Tá bom Vambora Vou procurar alguém por aí, né? É, procurando Ah Irmão, vai se por daqui Vai se bora, vai Não, tô perguntando a tu Me responder sim ou não? Posso dar um beijo na tua mulher? É porque eu já beijei um bocado de jeito, tá ligado? Mas nunca beijei o casal Principalmente quando o casal tá junto Vai pegar um frango, já beijar um frango Mas o frango eu já beijei também, já, pô Pronto, então Vai se bora Deixa eu perguntar a ela? Não, eu quero que você vá daqui Vai se bora Vai se eu perguntar a ela? Meu irmão, vá se bora daqui, meu irmão Cuidado pra levar uma camada de pau, não E diga que ele te tiro de lá Camada de pau? Ah, é? Leva camada de pau de ninguém Ele tá arretando, tá brincando Não, eu tô arretando não Acabou? Acabou, acabou Acabou Acabou, vai Acabou, acabou Acabou a passada? Acabou Eu só tô perguntando, pô Tô respondendo com sim ou não? Pronto, responda a pergunta Posso dar um beijo na tua mulher? Não, não, somos daqui Ela tá calada aí, ela nem respondeu Meu irmão, se manda aqui, meu irmão Se você ficar estressado não, pergunta, pô Tu responde com sim ou não? Não, não tem que responder nada Você se manda aqui, vai se bora Vaza A rua é pública, não, não, qualquer canto Pô, só vim fazer uma pergunta tu Se tu quiser dizer sim ou não, tá de boa Pô, poder Eu tava vendo vocês dali Aí eu queria saber assim Eu sei que vocês é um casal e tal Posso dar um beijo nele? Um beijo nele Não Não é um casal, não é vocês, né? Não Não é um casal não Não, mas eu pensei a ter vergonha não, pô Eu também sou, pô Não, mas não é um casal não Não é um casal não Verdadeiramente a gente não é um casal Mas ele tá querendo, né? Eu tenho namorado Eu também Só que eles não estão aqui Porque eles não chegaram ainda Aí Aí, mano, de boa casal? Tranquilo? Não pedi dinheiro nem nada a vocês não, cara Desculpa por me voltarem Porque assim Eu desde moleque eu tenho um fetiche, tá ligado? Aí agora há pouco comecei a tentar realizar, velho E esse fetiche é Perguntar tu diretamente, hein? Posso dar um beijo na tua mulher, velho? Mas tu acha que se fosse pegadinha, eu estaria vindo aqui diretamente com essa cara de todo jeito que eu tô? Já é que eu já vi já na internet Já vi seu, dá Tu já viu já, acho que ela chegando assim Mas eu tô perguntando diretamente, é tu, pô Pô, nem dar um beijo, velho Que eu queria saber assim como é que era Rapidinho, velho Rápido, pô Só um beijo, só Tava onde? Eu tava ali, pô Tava sentado ali, eu vi vocês e tal Eu vi, pô, aquele deve ser um casal Aí porque eu tenho esse fetichezinho assim, tá? Pega sempre pessoas que namoram Aí vi que vocês é um casal, aí eu vi Aí ele meto, não Chegou ele, foi? Não, esse é o outro Outra vez não vai querer Calma É sério, tá falando sério, pô Eu queria nem rir agora É porque ela tem a boca bonita, tá ali Aí tu tá aí, vocês tão confortáveis e tal Por isso que eu perguntei a tu Conta um beijo da tua mulher? Só responde com sim ou não? Depende, velho Se valer a pena? Será que ele dá não? Perguntar Não, é porque eu tava querendo um beijo aqui Um beijo Não, valeu Porque eu tava vendo aqui que eles eram um casal Entendeu e saiu Ah, sim, sim Você tá com o cara daqueles canais de pegadinha, tá ligado? Daqueles canais de respeito Mas tá ali feito Mas vai dar não, um beijo não, né? Então vambora Valeu Vai lá, vai lá, vai lá É só me responder com sim ou não, pô Você até agora não me respondeu com sim ou não? Porra, vocês tão aqui no Marco Zero Isso é tão aleatório Que a galera vai fazer isso, velho Vocês não curtiram isso não? Não, claro que não Tá bom então Desculpa aí qualquer coisa Mas é fetiche mesmo, pô Boa tarde pessoal, tudo bem? Vocês são um casal? Cara, porque assim Eu tenho um fetiche desde moleque aqui, velho E eu queria perguntar ao senhor Se o senhor me daria liberdade pra dar um beijo nessa mulher Tá doidão, né, meu irmão? Não, porque é um fetiche Eu perguntei ao senhor se o senhor daria liberdade Não, não, velho Vai, vai Mas é só um beijo só Eu beijo ela, vambora Se o senhor ficar do mesmo jeito aí Não, não, vai fora, meu irmão Você tá doido, é? Não, é só um fetiche É um fetiche, pô Não, não, não Vai ser essa Vai ali, ó Cheio de casal ali Mas por que eu vi vocês no casal aí tão romântico que vocês estão sozinhos? Não, 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 não é que isso não, meu irmão Vai, vai, sai daqui, pelo amor de Deus Tá bom, desculpa aí Vai, vai, vai O maior problema pra mim O senhor vai dar em mim Porque eu pedi pra dar um beijo nessa mulher Não, o senhor tá doidão, né? Só pedi pra dar um beijo nela O senhor já tá... Tá se doidão, né? Não, eu pedi só um beijo só Tá bom, desculpa aí, tranquilo Obrigado, dá só um beijo só Meu irmão Acho que a brincadeira é uma pegadinha, cara Meu irmão é... Desculpa, filho Olha, eu só saí Não, veja só Eu só saí porque eu vi o senhor ficar nervoso Eu não gosto de deixar ninguém nervoso Eu gosto de atiçar Tempo aí, enquanto ele tava na reação Vá-se embora, vá-se embora, vá-se embora Eu fico nervoso, né? Rapaz, quando ele fez Rapaz, tu quer problema, filho? Vai dar em mim Aí ele fez Meu irmão, namorava assim Quando agitou o sapato, eu falei Vamo embora pra não tirar o sossego de vocês Mil desculpas pela brincadeira Não, tanto que ela... A gente tá filmando aqui Olha ali, o rapaz ali Quer que eu venha ali? Adia, Azul Tá vendo ali? Tanto... Tanto porra que ela falou Isso deve ser uma pegadinha Só pode ser, ela falou Não então, mas... É porque... Tu assiste alguma coisa assim, né? Desse tipo Pronto, então... Não é possível não Porque ela acertou cara de pau E logo aqui, logo no martingar É, eu digo... Logo comigo, vai ser que um dia Eu vou cair nessas ondas Caiu, hoje E eu hoje tô lhe pedindo aqui Humildemente Vocês deixam usar a imagem de vocês Nesse vídeo Pode ser? Ainda não achasse a câmera não, não foi? Foi? Ainda não achasse a câmera não, não foi? Não Desculpa, brincadeira aí, meu brother Desculpa, vou atrapalhar o segredo de vocês Tudo bem? A câmera ali, ó Onde o moleque que tá? Vem! É, o Gabriel 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 Você disse que era pegadinha Até tal ponto Quando eu comecei a insistir Que eu fiquei sério Você fez, né? Pegadinha mesmo Esse bicho tá querendo tirar uma da mesma Não, mas tem jeito cara de pau É pior que tem jeito cara de pau Tem algum problema Vocês aparecerem? Não Não tem não Ponto, o nome do canal é A Rete não Já que você pode ter visto a pegadinha Mas não conhece o canal O nome do canal é A Rete não Tá gravando, pô É, eu tô ligado nisso Eu já vi, eu já vi Eu já entendi a A Rete não Eu tô ligado Aperta minha mão, pô Pra distrair assim É só brincadeira, cara Desculpa, brincadeira Posso usar essa pegadinha? Tranquilo Ficou brincadeira Dá um tchauzinho ali pra câmera ali A galera passa na frente direto É foda Ficou a mesma brincadeira Vamos ser pra vocês aí, casal A Rete não, né? Então, meu povo arretado Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Já comenta aqui embaixo Mas comenta bastante Se você esqueceu de dar like No começo do vídeo Então dá agora Pra poder fortalecer o canal Como sempre Segue a gente lá no Instagram E por favor A Rete não